O índice de sucesso mundial para se descobrir um campo é na faixa de 20 a 30% de sucesso. Mas o nosso índice está sendo na faixa de 90. Aí a pessoa diz, mas como é que esse pessoal consegue? Aí sim, porque é o conhecimento e levar a sua inteligência ao limite. A descoberta do EMEA veio através do poço AGX-3, foi a terceira descoberta do AGX. Foi a primeira descoberta nos reservatórios carbonáticos, o que com o tempo se comprovou ser o principal reservatório das nossas áreas na bacia de campos. Foi a primeira área que nós tivemos uma certeza que nós estávamos diante de uma nova área petrolífera. E o prazo era extremamente curto, o que é muito interessante. A gente tinha, assim, pouquíssimo tempo para colocar os poços em produção e realmente vai ser, né? A gente vai com dois anos e pouquinho colocar o poço em produção. Foi a partir das linhas sísmicas 2D que existiam nessa área que nós começamos os mapas e definimos aí armadilhas para petróleo, que depois foram comprovadas por uma aquisição 3D e perfuradas com o sucesso de hoje. A sísmica, a principal ferramenta que nós trabalhamos aqui, nos ajuda muito, né? Para a gente chegar até 10 mil metros de profundidade. Todo geólogo adora brincar de Deus, porque você cria a terra do jeito que você bem imagina. E a gente consegue fazer modelos simples que representam a complexidade do problema. Os geólogos e geofísicos, por natureza, têm que ser ousados e sonhadores. Você vê uma sessão sísmica, bonita, mas a sua interpretação vai transformar aquilo numa obra de arte digna de um Picasso, de um Van Gogh ou não? Cada poço é um filho, né? Então você fica esperando bastante o resultado de cada um. Em março de 2008, nós ganhamos a concessão dessas áreas. Em setembro de 2008, nós já estávamos adquirindo a sísmica 3D. E em setembro de 2009, nós já estávamos perfurando. E no final de 2009, nós já havíamos descoberto o AGX-1, o AGX-2 e o AGX-3, que é o Aimea, que será a nossa primeira área a ser produzida. O grande desafio ali éramos encontrar o que nós chamamos de as trapas, as armadilhas para ter essa acumulação. Seguramente, muitas companhias que fossem fazer esse trabalho não teriam perfurado esses poços onde perfuramos e seguramente não teriam tido esse êxito que nós tivemos. Durante a perfuração do poço, a gente já tem indícios se tem ou não óleo ou gás. Agora, a confirmação se a gente tem ou não óleo e gás é feita com um teste, um teste de formação. O que me marcou mais em Aimea foi o resultado do posto horizontal, do teste no posto horizontal. Por mais que a gente fosse otimista, a gente não esperava um resultado tão bom. Nós começamos com mil metros de trecho horizontal dentro do reservatório. Então, acho que o primeiro grande desafio foi aí. A sensação que você tem quando você está fazendo um teste de formação, que você abre para fluxo e o óleo começa a sair e você joga para o queimador, é uma sensação indescritível. Quando começou a furar, a gente acompanhando o poço, torcendo para que, nossa, para cada metro que passava, a gente vai ser agora, vai ser agora. Quando nós batemos os carbonatos do Albien na vacia de Campos, aí foi uma sensação de vitória enorme, entendeu? Nós descemos uma broca para fugar as formações e essa coluna vai preenchendo esse buraco que vai sendo formado pela lama de perfuração, pelo fluido de perfuração. Então, a gente tem que estar sempre monitorando se a gente está chegando próximo ao reservatório e, uma vez chegando na litologia, a gente tem que parar a perfuração e passar, então, para um outro processo, que é o processo de extração desse óleo. Me dá prazer na perfuração é você chegar no objetivo e encontrar o óleo. A grande vantagem da empresa é contar com a experiência de geólogos e geofísicos que trabalham no Brasil há mais de 30 anos, conhecem a bacia e conseguem pensar fora da caixa também, né? A ideia é continuar melhorando ainda mais, com a ênfase na redução de custos, segurança operacional, preservação do meio ambiente. A motivação tem que ser permanente e de todos. Só assim se faz uma companhia como a OGX que, em quatro anos, foi do zero até a produção do petróleo, quatro anos e meio. A gente, de fato, entende que está construindo uma companhia que vai trabalhar para os próximos cinco, dez, quinze, vinte anos. Nós fomos vencendo etapa a etapa. Agora é a produção, aí vem o Aimea. A.M.I. 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 Música Música